Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo pro canal galera e hoje é um vídeo pra fazer com que aquelas pessoas que estavam meio desanimadas com Minecraft ou que ainda não tinha dado oportunidade pro game terem muita vontade de voltar a jogar ou começar galera com a snapshot é a última snapshot lançada com Minecraft no 1.9 foi implementada uma nova novo item tá um item muito da hora que todos já esperavam a galera utilizavam via mods né e agora nem foi foi muita surpresa é o diabo trouxe pra gente aí é as asas cara trouxe as asas no Minecraft 1.9 e se você quer saber como pegar é só você assistir o resto desse vídeo né se você quiser ir pelo survival é claro cara se você tá chegando agora no canal chegou aí por favor se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar e mostra para os seus amigos também vai que eles estejam com vontade de pegar as asas ou voltar a jogar Minecraft eu tenho certeza que se você mostrar pra eles ele vai ter vontade de jogar com você beleza pois então a primeira coisa que a gente vai ter que conseguir pra é chegar no local onde a gente conquista as asas certo claro no survival a gente precisa do dos olhos do fim né é conquista utilizando o ender pearl é a pérola do fim né quando mata enderman com blaze pounder né a gente usa isso aí e nós conseguimos essa esse olho olho do fim na verdade não é porque você precisa do olho do fim porque você precisa achar o local para acessar a boss fight com o ender dragon né é com esse olho do fim que você joga e ele te mostra o caminho local para chegar na no local onde entra e acessa para enfrentar o ender dragon né naquela grande dungeon né você joga é olho do fim é todo momento até que uma hora ele vai parar e vai te indicar o local abaixo do chão para você acessar você quebra o chão quebra o chão até chegar lá no local gasta 12 olhos do fim né são três para cada lado 12 em cada um daquelas daqueles espacinhos provavelmente alguns já vão estar ocupados então você não precisa gastar todos para você ter acesso ao ender dragon todo mundo já conhece isso né é normal do minecraft antigo você acessa derrota o ender dragon e aí que a parada fica louca tá mano com 1.9 é foi implementado uma nova dimensão né que fica no end é mas é uma dimensão dentro do end tá para acessar você precisa encontrar uma plataforma minha um espacinho com um portalzinho bem pequenininho para você soltar a sua ender pearl né você joga interpelar que aí você passa a acessar esse local beleza aí tá cheio de árvores esquisitas né específicas local e você vai explorar agora você explora 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 até acessar uma grande dungeon acessar uma grande estrutura que para chegar no seu topo você precisa passar por um parkour certo mas para encontrar as asas você não precisa chegar ao no topo nem sempre você precisa subir na torre e procurar onde tem uma espécie de navio é um navio flutuante ele pode estar no topo ele pode estar na metade do caminho mas eles são um pouco longe da torre então provavelmente você vai ter que usar é ainda o pior para chegar lá né é acesse o navio joga ender pearl e explore eu perdi o primeira vez que eu tava jogando né porque eu não explorei o navio corretamente lá não deve estar aqui vão embora passei passei direto mas não está no navio na parte de baixo do navio chegue acesse entre e aí você vai conseguir as suas asas cara elas são muito da hora é uma implementação muito boa por Minecraft vai dar uma cara muito massa cara Minecraft está é aceitando os modos isso é uma clara aceitação de mod né Minecraft um game que aprende muito com seu público né a galera cria e o Minecraft aprende galera mas esse foi o vídeo eu espero que você tenha gostado foi curto rápido direto para você ter encontrado e saber como é que consegue as suas asas né espero que agora você tenha vontade de voltar a jogar Minecraft ou tenha vontade de começar ou sei lá tenha curtido beleza se você curtiu meu brother por favor deixe seu gostei e adicione esse vídeo seus favoritos que me ajuda bastante aí se inscreve no canal se ainda não for inscrito e mostra esse vídeo para seus amigos e quem for que você tem certeza que ele vai voltar a jogar com você já é vou ficando por aqui mais uma vez fiquem todos bem valeu falou e é